O meu ganza faz tica-tica-bum-tica Venho cantar o tica-tica-bum-tica Com a canção do tica-tica-bum-tica Meu coração faz tica-tica-bum-tica E vem na sonda de zapaiar Onde o samba tem quem gira também numa batucada Tica-tica-bum, tica-tica-tica-bum Tica-tica-tica-bum-tica-tica-tica É brasileiro o tica-tica-bum-tica Com o pandeiro fazendo tica-bum-tica E para terminar o tica-tica-bum Vocês devem cantar o tica-tica-tica-bum-tica Tica-tica-bum-tica-tica-tica-tica-tica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL